Na emenda Na emenda Mas cantador de viola Arrumar rima na hora Não deixar rima quebrar Na emenda eu vou fazer um engenho Na emenda de corda de carua Na emenda é um trabalho bonito Mulher torcendo os campi Fazendo a corda coxar Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda Tristeza criou dó Vovô enganou vovô Na hora de emendar